Bom dia, tudo bem com vocês? Sou Rose Vieira e vou fazer mais um vídeo aqui pro canal e hoje vai ter a apresentação da escola do Eduardo do Dia das Mães. Acabei de deixar a Manu aqui na escola agora eu vou lá na escola dele lá. Estou um pouquinho já meio atrasada, já são 7 e... quase 7 e 10 já. Vou lá na apresentação dele. E vou filmar um pouquinho aqui pra vocês estarem vendo, tá bom? Enquanto isso, já deixa um like aí pra mim e já se inscreve no canal. É preciso dançar a roupa, né? A gente tem que ter feito nas crianças. Assim, tem que ter uma vez que eles atraem um lugar melhor para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Com essa ideia. A gente tem que ter um lugar dentro do seu coração onde a paz vive a mais de uma lembrança. A gente tem que ter um lugar dentro do seu coração onde a paz vive a mais de uma lembrança. A gente tem que ter um lugar dentro do seu coração. Só o amor, o mundo e a gente tem Que a força da paz juntar todos outra vez Venha que já se fez Que a força da paz juntar todos outra vez Venha, já é a hora de viver a chão da vida E fazer a fé inteira feliz Oh, oh, oh Minha mulher é ché de um prazo Mas me tinha a absurda Deu a parte da lojinha de uma delas Venha que a força está com ela Mulher, mulher Mas morre que você conhece marcar Jamais cheguei no pé Como a morte que bate o cheiro com a sua fé Se o amor é qualquer, o exame de um sol, a maré a cruz Que nós ficamos em pé, o exame de um prazer em uma terra Com o mar que se torna o tamanho de todo o campo do bar Que nós ficamos em pla derechos Como a gente tem uma chuva Se um livrinho de descida na ireza Se uma chuva delight Amém. 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 C'est une cemine de girassol. C'est une cemine de girassol. C'est une cemine de girassol. Comme je l'ai dit. Merci, amour. Amém. Amém. C'est une cemine de girassol. Je vous enlève, c'est pour la carrière. Qu'est-ce qui se passe ? Merci. Je vous enlève. C'est bon. C'est une cemine de girassol. C'est bon. Amém. 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 Bom. Deixa eu falar um pouquinho enquanto chega. Que está. Está. No prazer. Nosso trabalho é bem nesse mesmo. É um trabalho voltado para a opção, para o vir. Eu tenho um recebinho na segunda vez. Eu tenho que conviver toda manhã em carta da ciência. Juntamente com todos os professores. Com toda a equipe servidora da escola. É maravilhoso. Vamos ouvir o nosso exame do dia. Com o sol. Aqui. O presente. Esqueceu o presente. Vai lá no próprio presente. Meu Deus. O presente. Vamos aproveitar o presente. Onde que o ano está hoje em dia. Vamos atacar o presente com ela. Então vamos lá. Você vai se aparentar. Não é duro. Lá no sítio. Muito linda a homenagem do meu filho. Eu amei. Muito linda. Parabéns à escola. Parabéns à professora. Todos eles. Diretores lindos. Parabéns. Muito linda a apresentação. Também me emocionei aqui. Um grande beijo. Se inscreve no canal. Deixar um likezinho aqui. Gente. Né du? Muito obrigada. Te amo du. Tchau gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.